Assim que o novo edital for publicado, leia esse edital também com toda a atenção do mundo. Por quê? Porque eu já falei pra você que você tem que ler o último edital, porque o último edital vai te dar alguma orientação sobre a próxima prova. E é quase impossível que o novo edital, o próximo edital, seja muito diferente do edital antigo. Então, o edital antigo vai te dar muitas pistas sobre como vai ser a próxima prova regida pelo próximo edital. Mas quando for publicado o novo edital, você precisa ler esse novo edital de forma integral, na sua íntegra. Por quê? Porque sempre acontecem mudanças. Então, é importante ler com atenção o novo edital. Não deixe de fazer isso em hipótese alguma. Não deixe de fazer isso em hipótese.